Galera, o carro que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje é sensacional, o último lançamento da Audi e chegaram só duas unidades aqui em Campo Grande, uma delas é de um grande amigo meu e eu já aproveitei pra vir aqui mostrar todos os detalhes pra vocês. Vim aqui na Bianco Estética Automotiva, que é a empresa do meu amigo, eu trago a F1000 aqui com muita frequência, ele que cuida dos meus carros, ó, Vinhão tá aí. E aí, véi, tá bom? E cara, que carro sensacional, hein? Barbaridade! Ó, pessoal, essa aqui é a nova Audi Q5 Sportback, tá? Ela já vem nessa nova reestilização do Q5, muita gente fala que a BMW tá trazendo carros com grades gigantes, olha o tamanho dessa grade, pessoal, é uma grade enorme. E aí ele tem novos faróis, novos para-choques, nova grade, só que a grande cereja do bolo desse carro começa aqui na coluna B do carro, ó. Bem aqui, ele começa a se transformar num cupê, pessoal. Então, esse é o Audi Q5 Sportback, que tem aquele estilão cupê que hoje os SUVs estão começando a trazer, né? Depois da X6 veio aí os carros da Mercedes, que tem a GLE e a GLC cupê. A Audi trouxe, se não me engano... Ô, Vini, a Audi tem o Q8 cupê ou é aquele E-tron? É o Q8, o E-tron também, tanto o E-tron, os dois são cupês. E aí agora eles lançaram a Q5, ela concorreria tipo com a X4? X4 e GLC da Mercedes. Entendi, pessoal. Então, ó, a Q5 competiria aí com a X4 da BMW, GLC da Mercedes, numa faixa aí quase encostando nos 400 pau, né? Isso, mais ou menos isso aí. 400 mil reais, galera. E esse carro aqui, ela é a versão S-Line, tem duas versões, tem a S-Line e a S-Line Black, que tem todos os detalhes em black, vocês podem ver que esse carro aqui, ele é cheio de detalhes em cinza, né? Não é um cromado. Ele tem um tom bonito de azul marinho com cinza, cromado só ali na parte dos frisos, né? Das janelas. E mais, você me falou que ele tem um opcional. Qual que é esse opcional? O que ele tem a mais do que uma S-Line normal? Essa aqui, ela tem o head-up display a mais, né, Dick? Que é aquela projeção da velocidade no para-brisa do carro. Mas é só, esse opcional só tem o head-up display? Isso, esse é o único opcional do carro. Essa aqui é a S-Line opcional de head-up display. Ah, legal. E aumenta 10 pau, né? É, só o head-up custa 10 mil, é. 10 mil reais a mais. Na verdade, a gente queria a cor, a gente queria um azul, né, com interior ou claro ou terracota, e a única opção que tinha era com o opcional do head-up display. Entendi. E aí, pra ter essa configuração de couro interior, acabamos pegando o head-up display. Que massa, cara. E, pessoal, um detalhe interessante que eu queria mostrar aqui pra vocês desse carro é que ele não tem o farol de milha aqui embaixo, olha. Aqui embaixo ele tem os radares do ACC. Então, aqui do lado esquerdo e do lado direito ele tem os radares. E o farol de milha fica bem aqui, ó. Então, no próprio farol que tem aquela apresentação da Audi que... Deixa eu pegar a chave aqui. Ó, a gente tem a chave. E aí ele pisca de uma forma bem bonita, sequencial. É um farol matrix, né, de LED, full LED. E aí o milha dele fica direto no farol. A roda dele, que além de ser grande, ele tem um pneu grande, né, cara? Ó, 2, 3, 5, 5, 5, aro 19. Freio a disco nas quatro rodas. E eu achei bem grande, ó. O perfil do pneu é grande. Porque ele é meio esportivo, mas também... Dá pra andar numa terrinha com ele, talvez. Dá, dá. Não, ele tem a tração 4, né? Ele tem a tração integral. E ainda tem um opcional de roda 20, que é uma roda ainda maior, né? Que na black é de série e nesse line é um opcional. Mas essa aqui, ela tá com a rodada 19. O pneu, o perfil dele, realmente é bem alto. Que massa, cara. Você tinha falado do interior, que você queria um interior claro. Ou o interior terracota. Ah, chave presencial não precisa, né? E esse interior dele, ele é um tom cinzão, né? Ele é meio cimento. Exatamente. É um cinza com a parte de cima do painel mais escuro um pouco. Eu achei bem bonito esse interior. Cara, é bem legal mesmo, ó. Até as partes de plástico aqui do carro, ó, pessoal. É tudo no mesmo tom do banco. Um banco que é bem bonito, né? Ó, aqui ele tem carregador por indução. Muito massa. E falar da qualidade do carro. Não tem como, né, pessoal? É tudo da melhor qualidade possível. Tudo emborrachado. Tudo em couro, né? Um painel. Tudo sensível ao toque. Teto preto do jeito que eu gosto. Se tem teto preto, pessoal. Eu já gosto pra caramba. Tem as alças PQP aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui atrás. Eu já saio puxando a porta, né? Tem que abrir. Ó, acabou de chegar o carro, pessoal. Tá até com os adesivos. E o espaço aqui atrás não é um espaço ruim não, viu? É um espaço bem bom. Eu que sou pequeno, né? Vocês sabem. Sempre cabe com muita tranquilidade. Eu tô de cinza hoje também. Tô combinando com o carro. Aqui tem saídas de ar-condicionado traseiras. E é trisônica também, Guilho. O ar-condicionado ele é trisônica. Então a temperatura aqui atrás, ela é diferente da lá na frente. Então cada um consegue ajustar uma temperatura. Os dois da frente colocam uma temperatura diferente e aqui atrás também. Que massa, cara. Então, ó, pessoal. O ar-condicionado individual aqui para os passageiros de trás. Aqui a gente vai ter um console central, né? Com porta-copos. Será que ele... Não, não vai ter acesso ao porta-malas. Mas os bancos rebatem, olha. Tem um botão aqui. A gente vai ter acesso ao porta-malas. Tanto por esses outros dois bancos, quanto pelo banco do meio que rebate. Tem Isofix, né? Que é o gancho para a cadeirinha de nenê. Mas olha como o túnel central dele é alto, pessoal. O espaço aqui para quem for sentar no meio é realmente bem baixo. Vamos ver como que é o porta-malas. Porque a melhor parte desse carro é essa, né, pessoal? Esse que é o grande diferencial. É um carro que chama a atenção. A hora que eu vi ele, quando eu estava chegando pela primeira vez na rua, eu achei diferente, sabe? Eu já tinha visto a outra unidade que chegou andando. E aí o porta-malas, se a gente chutar aqui embaixo, ele abre. Ó, tem aqui o tampão. Cara, eu não achei o porta-malas tão pequeno. Eu achei que ele seria menor, hein? Não, o porta-malas é grande, cara. São 510 litros. É um porta-malas bom até. É, eu vi. Ele é comprido, mas ele não é tão fundo, né? Deve ter o que aqui? Ah, tem todo... Olha! Tem um estepezinho bem de... Temporário, né? Que a gente brinca, que é um estepe de carriola. Pneu 19575, aro 18, tá? E aqui tá toda a parte. Ele já vem muxo, Vinícius? Ele vem. Ele vem com um compressor. Então, tem que... Na hora que precisa dele, a gente desconecta aqui e calibra ele com o compressor que vem no carro. Ele, apesar dele ser um estepe temporário, ele ainda consegue rodar na mesma velocidade, numa velocidade normal. Não é aquele estepe que você desandar 80 km por hora. Você consegue andar numa velocidade constante maior aí numa estrada, por exemplo. Que louco, cara. Então, aqui ele tá fininho, mas, na verdade, ele vai encher tudo. Sim, exatamente. Olha, ele não encosta na roda, parece, cara. Ele tá muxo, né? Aí aqui tem o compressor que a gente calibra ele. Que massa, cara. E aqui, pessoal, ele vai ter alguns ganchos, tá? Iluminação. O que a gente faz aqui? Isso é mais um... Rebate o banco aí. Ah, pra rebater o banco de lá. Entendi. Esse botão a gente rebate o banco de lá. Fecha o tampão aqui. Ih, tá começando a chover. Porta-malas. A gente aperta aqui pra fechar. E vamos dar mais uma olhada. Vamos conhecer o interior. Ô, Vini, entra ali do outro lado. E aí você tira até umas dúvidas minhas, caso eu tenha. Olha que nave, pessoal. Essa tela ficou bonita pra caramba. Parece um tablet, olha. Botão start-stop. A chave tá comigo. Já mostrei a chave pra vocês. É uma chave presencial. Aí aqui ele vai ter o cluster 100% digital. Pessoal, aqui do lado esquerdo a gente mexe na rádio, na visualização. Olha. Tem a trip, todos os detalhes do carro. Olha, dá pra pôr o mapa gigante aqui na tela da frente. Ar-condicionado de duas zonas, como o Vinícius falou. Aí aqui tem alguns detalhes, né? Controle de descida em rampa. Desligar o controle de tração. Desligar o auto-hold. Aí tem um seletor de... Tem um seletor de modo de condução. Off-hold, eficiente, comfort, auto e o dynamic. O dynamic que é o mais top e a gente vai deixar, né? Então aqui a gente tem o câmbio. Nesse botão a gente controla o som. Olha a luz. Não tem nem botão, pessoal. É só se encostar. E ela... Ah, só a porta tá aberta. A porta aqui. Aí tem o teto solar panorâmico. Como eu mostrei pra vocês. E vamos dar uma volta, né? Cara, eu achei o volante dela muito top, cara. É um volante que tem uma profundidade, sabe? Ele é retinho aqui. Tem um design bonito. Tem as aletas aqui no volante. Cara, pode segurar pra mim? Claro. Eu esqueci a GoPro hoje. Qual que é o motor dele, Vinícius? Você sabe? Ela é 2.0 turbo, 249 cavalos. Se não me engano, ela tem 37 quilos de torque. O câmbio é o de sete marchas? É, o sete marchas. Ah, é o motor 2.0 TFSI, né? Isso. 249 cavalos. Ó, já tô vendo o redap display ali. Coloque o seu cinto, meu amigo. Deixa eu fazer o malabarismo aqui. Segurar aí. Tudo bem que eu tô andando com o carro há 30 segundos, mas já dá pra sentir a pegada dele, né, cara? Ela tem... A dirigibilidade desse carro eu gostei bastante. Apesar de parecer pouco, 249 cavalos num carro desse tamanho, eu achei muito suficiente. Eu achei que ela tem um desempenho muito bom. É, eu tenho uma leve aceleradinha aqui e eu já senti que ela... Que quando você pisa, ela responde na hora. Eu deixei no modo dinâmico, né? E a hora que eu pisei no freio, é na hora, cara. É. É instantâneo. Pisou no freio, ela já freia com vontade, né? É super legal o redap display ali. Uma coisa que ficou bacana, da anterior pra essa, que antes, na realidade, essa multimídia da Audi, ela não era touchscreen, né? Então, ela era um botão físico que ficava aqui no console central, ficava mais ou menos aqui, e aí não era touch. Agora essa... É, isso, era uma bolinha. Exatamente. Aí agora essa aqui, ela é touchscreen, ela é bem intuitiva. Mostra aí pra galera. Só puxar? É, isso, só... E deve ter tudo, né? Apple CarPlay, Android Auto... Tem, tem tudo. O Apple CarPlay não precisa de fio. Agora o Android Auto precisa de fio pra poder emparelhar. É até por isso que agora todos os carros estão vindo quase com o padrão de... com o carregador por indução, porque se não precisa de fio, seu celular vai ficar comendo energia, né? Exatamente. Então você taca o celular aqui e ouve a musiquinha que você quer. Cara, eu vou te falar que eu achei que por ela ter o... o porta-malas no estilo Coupé, a visão dela seria pior, mas não. Aqui no retrovisor dá pra ver certinho. Não achei muito... Não é tão ruim a visibilidade, né? Muito estranho, não. Eu achei até bem tranquilo. O vidro tá inteiro aqui no... É, não tem uma visibilidade boa mesmo. Cara, eu vou te falar. É que tem muito caminhão agora aqui, pessoal. Mas... É um carro que... A pega aqui, a pegada dele no volante eu achei muito gostosa. Tá? As pequenas aceleradinhas que eu tô dando... É... O carro é muito bom. Tipo... Uma delícia de andar. Eu arrisco dizer que eu tô achando ela até mais gostosa que aquele Volvo XC60. É, eu particularmente... É até engraçado, né, Gui? Porque a XC60, ela era uma T8, ela tinha um motor híbrido com 407 cavalos. E esse aqui é um 2.0 turbo, 4 cilindros com 249 cavalos. Mas a dirigibilidade desse carro, realmente, eu também achei melhor. Eu gostei mais. Eu não sei se talvez pelo carro ser muito inteligente, a Volvo, né? Então, pelo menos a gente que gosta de desempenho, gosta de... É... Do quanto a interação máquina-carro, máquina-gênia, a gente com o carro, né? A Volvo, ela não passa muito isso. Enquanto essa Q5, ela passa essa interação, né? Isso eu acho bem bacana. Cara, eu acho que foi exatamente isso que eu sentei. A Volvo, ela é potente, ela é maravilhosa. Só que você sente que você tá num baita calando luxuoso e ele tá fazendo tudo pra você. Aqui eu tô sentindo mais o carro. Exato. A hora que eu acelero, eu sinto mais ele. Tem uma... Digamos assim, ele tem uma pegada esportiva maior do que o Volvo. O Volvo é um carro bem mais... Deixa que eu faço pra você, fica aí no conforto. Exatamente. É um carro mais requintado. É um carro onde a segurança tá sempre em primeiro lugar, né? Não que esse não tenha segurança, muito pelo contrário. Mas ele te dá mais uma sensação de esportividade maior. Já mandei a luz alta aqui pro carro da frente. Deve ser aquela luz alta que manda um faixa de luz na tua cara. Deve ser forte. Cara, mas que delícia. Que delícia de carro, velho. Parabéns. Valeu, Gui. Achei maravilhoso. E é um lançamento... É um dos últimos lançamentos da Audi, né? É, esse carro foi lançado no Brasil semana passada, cara. Final da semana passada, né? E aqui em Campo Grande só tem essa e mais uma. E por enquanto, pelos próximos meses, conversando com o pessoal da concessionária, a gente fiquei sabendo que vai continuar só esses dois carros. Que massa, cara. Massa demais. Vamos só deixar o sinal abrir pra gente dar mais uma aceleradinha pra sentir. Aproveitar que tá livre aqui na frente, dá pra dar uma... Aproveitar que tá livre pra galera ver. Mas o vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, se inscrevam no nosso canal. Ah, deixa eu pegar aqui. E conheçam a Bianco Estética Automotiva, que é a empresa do Vini. Isso aí, galera. Você faz tudo lá, né? Sim, a gente faz desde uma lavagem tradicional, né? Lavagem do dia a dia, até serviços mais detalhados, como uma vitrificação, um comprimento. Então, a gente tem vários serviços lá, pra cuidar do carro. É, pessoal. E eu falo pra vocês que eu não confio meu carro em qualquer lugar. Uma delícia andar nesse carro. Olha isso. A estabilidade dele também, simplesmente, um carro que você sente extremamente seguro de andar, né, velho? Sim, sim. Que tal. Que tal. Que até em velocidades mais altas você sente que pode confiar. Muito top, pessoal. E é isso. Só voltando a falar da Bianco. Conheçam também a Bianco Estética Automotiva, aqui em Campo Grande. Um negócio top, tá? Faz polimento, vitrificação. Tudo que tem direito pra cuidar do carro, eles fazem. Vale a pena vocês conhecerem. Quem for aqui de Campo Grande, quem for de fora, estiver passando, conheçam também. O Vini é meu amigo de infância. E sempre que ele traz uns carros diferentes aqui pra cidade também, eu aproveito e acabo mostrando pra vocês. Fechou? Então, deixa um like nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Até mais. Manda um abraço aí pro Vini. Valeu, galera. É isso aí. Como o Gui falou, quem for de Campo Grande ou estiver passando por aqui, passe pra conhecer a Bianco. Vai ser um prazer receber todo mundo lá, pra gente cuidar do carro de vocês também. Um abraço.